então vamos continuar com a nossa aula agora nós vamos partir para os detalhes nós vamos começar a pintar o céu, vamos trabalhar no céu aqui, vamos colocar um pouquinho mais de tinta ali para a gente detalhar o céu vamos clarear um pouquinho mais o céu, então vamos pegar um pouquinho mais de branco e um pouquinho mais do azul cobalto, azul ultramar branco e azul ultramar, nós vamos trabalhar no céu vamos pegar branco e azul ultramar vamos trabalhar no céu vamos pegar na parte superior vamos pegar na parte superior pintar a parte do céu aqui com branco e azul ultramar vamos fazer essa parte do céu aqui branco e ultramar pinceladas cruzadas vamos acrescentar um pouquinho de amarelo ocre e branco um pouquinho de vermelho né pelo ocre branco e o pintar o vermelho francês aí nós vamos trabalhar na parte inferior do céu vamos preencher a parte inferior do céu pinceladas cruzadas a gente trabalhar na parte do céu vamos pegar esse pincelzinho macio aqui menorzinho vamos usar esse pincelzinho menor aqui pincel macio aqui mais de ocre um pouquinho de vermelho e um pouquinho de branco vamos colocar aqui vamos pincelar aqui essa parte mais do céu e na parte superior do céu mais azuladinho trabalhar na parte superior do céu mais azuladinho mas um pouquinho mais de azul nós vamos trabalhando a parte superior do céu vamos aqui pinceladas mais cruzadas que eu falei pra vocês aqui vamos lá um pouquinho mais de branco com amarelo com amarelo e laranja com essa mistura aqui a gente trabalha nessa parte do céu deixa a pintura um pouquinho mais quente pra transmitir a luminosidade do sol é importante é importante que essa parte seja um pouquinho mais quente mas isso aí aqui nós já fizemos a parte do céu agora nós vamos trabalhar na parte inferior vamos pegar azul um pouquinho de vermelho azul tramar um pouquinho de vermelho nós vamos ter um um tom mais acinzentado assim um marrom um roxinho mais acinzentado e vamos clarear com um pouquinho de branco um pouquinho mais azul agora nós vamos começar a trabalhar mais azul nós vamos começar a trabalhar na parte do da vegetação mais distante vamos começar aqui pinceladas puxando pra baixo com pinceladas puxando pra baixo nós vamos trabalhar na parte do nós vamos fazer a parte do da vegetação então aqui bem clarinho já tá longe mas a gente tem que deixar bem clarinho pra gente conseguir uma conseguir uma profundidade a gente vai pincelando aqui por cima desse fundo clareando mais e aí nós vamos deixando tudo mais claro tá mais tá mais distante então a gente tem que clarear mais pra gente conseguir fazer uma profundidade se a gente quiser pegar um pincel maior a gente pode usar esse maior aqui ó depois a gente só vem com um pequenininho dentro do detalhe né vamos usar esse maior aqui ele preenche uma área maior a minha mesma coisa vamos usar esse maior depois nós só detalhamos com um pincel pequeno como aqui a gente deixou tudo mais suave e deixar mais misturado né tá mais longe agora nós vamos pegar esse azul um pouquinho mais de amarelo aqui ó esse é o ocre mesmo amarelo, azul e branco né e nós vamos definir vegetaçãozinha bem distante um pouquinho mais de azul um pouquinho mais de amarelo um pouquinho mais de amarelo vegetação um pouquinho mais próximo né então esse daqui vai ficar bem mais amareladinho mais escurinho basicamente é isso aí né nós vamos trabalhando aqui na isso aí agora vamos trabalhar na parte do dessa vegetação aqui mais próxima trabalhando nessa vegetação aqui mais próxima vamos lá vamos pegar aqui ó um azul um vermelho um pouquinho mais de ocre selar aqui vermelho cor mais escura né aqui nós vamos selar aqui ó um pouquinho mais de ocre aproveita esse marrom aqui ó vamos escurecer aqui deixar um pouquinho mais escuro depois a gente depois nós vamos só detalhando né aí clareando né eu vou aproveitar agora esse mesmo tom o azul um pouquinho de vermelho um pouco de carmin também ó da prússia agora nós vamos trabalhar nessa parte aqui vamos pincelar aqui ó pra gente ir detalhando né esse primeiro plano aqui o primeiro eu vou deixar bem escuro aqui também ó pra depois a gente clareando né algumas pinceladas aqui também esse plano aqui ó depois vem trabalhando eu vou pegar uma espátula vou pegar aqui ó um amarelo ocre um pouco do azul um pouco desse amarelo claro também aí nós vamos trabalhar nessa árvore aqui mais próxima aí nós vamos clarear aqui ó um pouquinho mais de ocre em alguma parte por essa parte né nós vamos deixar bem claro aqui ó vai ter uma luz mais intensa vamos clarear esse pedaço essa parte aqui nós vamos aos poucos pessoal nós vamos jogando luz né não podemos assim clarear de repente de uma vez aqui também na ponta ó então aí nós vamos clarear aqui também só nas pontas né vamos deixando assim bem claro a parte de ponta né da vegetação aqui também ó fazer alguma alguma parte mais escura jogando um pouco mais escuro depois a gente vem clareando né e aí assim nós vamos definindo né bem de aos pouquinhos vamos dando detalhe né alguns detalhezinhos nós vamos pegar esse tom aqui vamos jogar um pouquinho mais de azul ó vamos escolher C mais um pouquinho mais de marrom nós vamos pegar esse mesmo tom aqui vamos trabalhando aqui nessa vegetação aqui não que nem eu falo pra vocês a a imagem aqui é só uma referência tá fotografia a gente usa como referência depois a gente vem só detalhando né vamos marcando aqui essa parte toda de folhagem fazendo primeiro o mais escuro né depois a gente copia o mais escuro a gente vem com o mais claro por cima em alguma parte clareando né depois a gente vai pegar um amarelinho mais claro que é esse aqui ó mistura aqui com um pouquinho de ocre pegar um amarelo mais claro e vem aqui meio por nas pontas ó marcando uma luz por trás ali que tá em algumas partes né bem bem um pouquinho mais claro mais amareladinho e devagarzinho nós vamos definindo né a gente só por cima a areia da luz né basicamente é isso aí agora nós vamos trabalhar na parte de na parte do do caminho aqui do barranco pegar um pouquinho de óleo um pouquinho de vermelho um pouquinho do azul azul e um pouquinho de branco fazer um tomzinho mais acinzentadinho um marromzinho mais neutro né eu peguei um pouquinho de azul um vermelho vermelho aqui um pouquinho de azul e um pouquinho de branco e um pouquinho de ocre agora aqui nós vamos nós vamos marcar barranco né nós vamos trabalhar no barranco ó bem de leve nós vamos aqui no formato assim no barranco vermelho com uma azul ó nós vamos pegar alguma parte aqui nós vamos escurecer nós vamos escurecer um pouquinho mais de escuro azul com marrom né nós vamos marcar assim ó o pé do barranco em volta né aqui ó nós vamos pincelando assim ó vamos começar a enriquecer a enriquecer com detalhes né um pouquinho mais diluidinha aí nós vamos marcar toda aqui a estrada no primeiro plano deixar 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 trabalhada mas bastante detalhe aqui escurecer aqui no pé do barranco nós vamos pegar um pouquinho mais de vermelho com branco um pouquinho mais de amarelo nós vamos pegar aqui ó vamos jogar uma luz por trás aqui aqui nós vamos umas luzes pelo meio aqui ó e nós vamos começar já a detalhar né aqui eu vou pegar esse amarelinho com um pouquinho mais de branco ó amarelinho com branco desse aqui ó opa vamos começar aqui por cima aqui vou jogar uma luzes por cima um pouquinho mais de azul clarinho né nas pontas aqui ó nós vamos clareando para a gente conseguir moldurar e destacar essa parte aqui do fundo né do fundo para não ficar muito misturado e aí a gente já deu uma luz ali para uma definição né preparar uma da outra ali vamos lá eu vou pegar um pouquinho mais de azul ultramar né tudo aí aqui branco pegar um pouquinho mais de azul ultramar nós vamos nós vamos agora nós vamos fazer ficar mais azuladinho menos amarelado né para ficar bem mais frio ficar mais azuladinho para a gente fazer essa vegetação mais distante do fundo né tem que ser bem azuladinho a gente consegue dessa forma uma profundidade maior né principalmente aqui por cima nós vamos trabalhando aqui ó mais azuladinho e aí nós vamos aos poucos gente dando forma né eu vou pegar aqui ó um pouquinho de vermelho um pouquinho de branco mais um pouquinho de azul com esse tom nós vamos trabalhar nesse barranco aqui ó e aí um pouquinho mais de branco mais acinzentadinho mais puxado para o azul mais ou menos isto né um pouquinho um pouquinho também aí nós vamos trabalhando aqui ó barranco mais azuladinho mais azuladinho mais frio mais frio vamos pincelando aqui nessa parte um pouquinho mais vermelho um pouquinho mais azul e aí 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 nós vamos detalhando aqui o que tá mais longe né mais ou menos então nessa aula a gente já deu mais uma um pouquinho mais de detalhe deu uma avançada e depois nas próximas aulas a gente vai continuar trabalhando, tá bom? então até a próxima aula pessoal